Bom, você certamente já ouviu aquela história, deve ter assistido aquele desenho do Aladim, né? Tem o Aladim, tem o gênio, tem a lâmpada, né? Quem já me acompanha assim já viu, eu tenho uma lâmpada lá, como se fosse essa lâmpada de Aladim, né? E essa lâmpada, ela é um arquétipo, ela é um símbolo, ela é uma coisa que me lembra algo, tá? O objetivo dela lá é esse, e é lembrar que o meu desejo é uma ordem, isso que eu quero conversar com você aqui nesse vídeo. Essa história, né? Esse desenho de Aladim, por mais que seja um desenho, ele significa algo, tá? Ele não é uma coisa besta não, ele significa algo mesmo. E normalmente eu pergunto, quando faço mentorias, algum contato com grupos mais próximos, né? Eu pergunto, se aparecesse, imagina que aparece aí pra você a lâmpada do Aladim, e aí aparece o gênio, e ele te fala assim, você tem um desejo, só um, não é três, um desejo. E você tem que me falar em 30 segundos qual que é esse desejo, porque eu tô com pressa aqui, eu já tenho que ir pra outra pessoa. O que que seria? O que que seria pra você? Você tem essa resposta na ponta da língua? Você já tem algum desejo, assim, que seja algo forte, que, vamos dizer assim, que faz o seu coração cantar uma coisa que você queira muito? Existem, muitas das vezes, dois problemas com relação a isso aí, tá? O primeiro é a pessoa não ter um desejo, não ter um desejo ardente, não querer muito algo, né? Inclusive, a pessoa que já fez o maior estudo possível relacionado a sucesso, né? Que foi Napoleão Hill, no primeiro capítulo lá do livro dele fala, né? Por que que a boa parte das pessoas, ou a maioria, não alcança o sucesso? Porque não sabem o que querem, ou sabem, mas não, não, é aquele querer frouxo, vamos dizer assim, sabe? É um querer, sabe? Quero, mas, mas se não acontecer, tá tudo bem, né? E, quando você deseja fortemente algo, desejar é o começo, eu digo assim, desejar é o começo da atração, tá? É, a atração acontece, né? Quando você sente que já tem aquilo, mas o desejo ardente por algo, ele é o princípio, ele já começa quando você deseja, o como começa a acontecer. Muitas vezes você quer fazer uma coisa, às vezes é uma coisa, pô, grandiosa, assim, olha assim, poxa, mas eu não tenho hoje as condições. Se o desejo for ardente, o como vem, tá? Então, o desejo é o princípio de tudo. E o segundo problema que acontece também com relação a isso, é o desejo ser, vamos dizer assim, o desejo ser relacionado a algo negativo, sabe? Tipo assim, olha, eu não quero mais tal coisa, sabe? Então, o foco está no negativo. Eu não quero, sei lá, eu não, em vez de ser assim, olha, eu quero ter um relacionamento maravilhoso, é, eu não quero mais brigar com meu marido ou minha esposa. Em vez de ser, eu quero ter um corpo maravilhoso, o desejo é, eu não quero ter o corpo dessa forma. Então, o foco, o desejo está no negativo. E quando o foco está no negativo, você está, o quê? Emanando, emanando o negativo, emanando a briga, o corpo do jeito que você não gostaria, a situação financeira difícil. Então, primeira reflexão que eu quero te trazer aqui, né, pra você fazer nesse vídeo. Se aparecesse aí, o anjo, não, o anjo, se aparecesse o gênio, pode deixar essa parte, tá? Só precisa cortar, né? Se aparecer o gênio da lâmpada, do Aladim, e te falar, faça um desejo. Você já tem, exatamente? Se não tem, é preciso você ter clareza, tá? Porque, como eu disse, isso é uma das coisas que, como o Napoleão Rio lá explicou, pô, sem o desejo ardente você não faz nada, né? E segunda reflexão, o desejo que eu tenho é estar com foco no positivo ou estar com foco em deixar o negativo, tá? Isso faz total diferença. E uma última coisa, falando sobre essa questão de desejo, né? Às vezes a gente deseja uma coisa e fala assim, olha, mas será que isso é pra mim? Será que isso é pra mim? Eu não sei se isso é pra mim. Eu falo porque eu já pensei assim, tá? E uma coisa que eu hoje acredito fortemente é o seguinte, o que não é pra mim, eu não desejo. Ou seja, se eu desejo algo, é um sinal de que aquilo é pra mim. Se eu desejo algo, é um sinal de que aquilo é pra mim. Eu ouvi até, eu não sei se foi um livro, alguém falou, não lembro, falando assim, olha, Deus não permitiria que você sonhasse com uma coisa que não fosse pra você, né? Ele até citou um exemplo que ficou na memória, assim, e é um exemplo relacionado a filho, né? Ainda mais quando você tem filho, essas coisas conectam, assim. O exemplo é o seguinte, você iria, por exemplo, num shopping, vamos supor que você não tem, você tem zero condições de dar um presente pro seu filho e tal, você iria num shopping, por exemplo, ou num local, assim, e mostraria pra ele, olha que bom de brinquedo, olha que legal ali, filho, olha que legal, olha que legal, olha que legal, mas vamos embora porque isso aí não é pra você, não. Certamente não faria isso, né? Então, a mesma coisa se aplica pra nós, tá? Então, se você tem algum desejo, cara, pode ser um desejo louco, sabe? Louco na visão de outros, né? É uma coisa tão, tipo assim, fora da realidade, que às vezes, pô, mas que isso? Se é um desejo, é pra você. Se é um desejo, é pra você. Eu não tenho o desejo de viajar e ir pra Marte, mas o Jeff Bezos lá teve. E ele foi, eu não tenho, então eu não vou. Não é um desejo. O que, não, sabe? Eu não tenho desejo de, sei lá, pilotar um carro de Fórmula 1. Não tem esse desejo. Quem tem o desejo, vai lá e faz. Mas, os desejos que eu tenho, eu vou lá e executo. Então, se tem uma coisa, esqueça essa questão de, ah, isso é pra mim, isso não é. Se veio desejo, é pra você. Se veio desejo, é pra você. Beleza? Se você não assistiu, sugiro que você assista. Aqui abaixo tem um link de uma aula onde eu explico como você se livra, né, de crenças limitantes sobre dinheiro, né, de forma simples e automática, praticamente, tá? Tem um link aqui. Se essa é uma dificuldade pra você, sugiro que você assista essa aula. Sobre a questão do desejo, fez sentido? Interage aqui, deixa aqui nos comentários se fez sentido ou não. Gosto muito de saber o que você pensa sobre a nossa conversa aqui. É isso. Forte abraço e até o próximo vídeo. Esse ano. Sim. Pai. 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 Dê.